A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá gente querida, gente amada, graça e paz que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com você em meio a sua casa, em meio a sua família. Se você tiver uma Bíblia e quiser apanhá-la, abra no texto de Marcos capítulo 6, do verso 45 em diante. Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 45 em diante. Quando você procura o texto, deixa eu fazer aqui um pequeno comercial. Estou lançando mais dois livros baseados no livro de Apocalipse. É uma série que eu acredito que vai dar uns 20 volumes, mais ou menos. Esse primeiro, preparados para a eternidade. Estudos no livro de Apocalipse, série Nossa Esperança. Saiu o primeiro volume e essa semana chegou o segundo volume. Já baseado na igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o seu primeiro amor. Um apelo para voltar ao princípio de tudo. Você pode adquirir comigo, na igreja do Nazareno, na casa do pai, pelo telefone que fica aí embaixo. Vai ser uma honra, uma alegria poder servir você. Eu tenho pensado na edificação da igreja, eu tenho um grupo de amor e cuidado na casa dos amigos James e Anne. E nós temos estudado o livro de Apocalipse, já na casa dos irmãos Micael e Caril. Nós começamos o estudo do livro de Apocalipse. E as ideias foram ficando e eu tenho por hábito anotar todas as coisas. Eu não faço nada sem anotar. Eu anoto tudo. Porque eu sei que um dia eu posso precisar, pode me servir de base para alguma coisa. E tudo aquilo que eu anotei, que eu fui escrevendo e tal, serviu de base para a formação desse material. Já estão saindo os próximos volumes, nos próximos dias. E assim que eu os tiver em mãos, eu estarei compartilhando aqui com vocês. Eu acredito que todos devem saber, além de pastor, eu sou escritor. E isso para mim é um prazer, é uma alegria. Eu faço isso com muita satisfação. Estou falando aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do nosso último programa, Momento de Santidade. Nós já falamos sobre esse texto e eu quero continuar trazendo algumas ideias, contribuindo com algumas reflexões com você. Diz o texto, logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e a passar adiante para o outro lado, para a região de Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo os discípulos em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. E todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falhou e disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Esse é o texto. Jesus havia enviado, se você pegar a Bíblia, vamos só fazer uma recapitulação aqui, havia enviado os discípulos de dois a dois, para que o precedessem nas cidades por onde haveria de passar, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, está ali no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus, a partir do verso 7, eles pregaram o arrependimento, verso de número 12, fizeram libertação, ungindo as pessoas com óleo, verso de número 13, e Jesus, então, ao escutar o relatório, versos 30, 31 e 32, do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ao escutar o relato, o relatório daquilo que haviam feito e ensinado, Jesus os convidou para um retiro espiritual, para um tempo de refrigério. Mas a multidão, sabendo o côncio daquilo, se dirigiu para aquele lugar, então, no verso 34, nós percebemos essa informação, e Jesus, compadecido daquela gente, porque ele olhou para elas e viu que eram como ovelhas sem pastor, e Jesus, então, tensionou, resolveu e assim fez, pastoreando cada uma delas, pessoas foram curadas, a palavra foi pregada, eles ouviram a palavra, Jesus despediu a multidão, e depois de orar a noite toda, foi à procura dos discípulos, que é o texto que nós lemos aqui. O que Jesus nos ensina a partir desse texto? Semana A, no último programa, eu falei sobre isso, que a primeira grande lição que nós aprendemos, é que Jesus sempre nos vê nas nossas dificuldades. Quando Jesus foi encontrar, na quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, os seus discípulos, em meio ao mar, vendo-os remar o barco com ventos contrários, em muita dificuldade, diz que ele os viu nas suas dificuldades. Então, eu gostaria que você tivesse isso bem presente no seu coração. Jesus sempre vê as suas lutas, Jesus sempre vê as suas dificuldades, Jesus sempre vê os seus problemas, ele está sempre disposto a chegar, e não somente chegar, mas entrar com a sua provisão de cura, de libertação, de restauração. O verso 48 do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, deixa isso muito claro. O que eu quero trabalhar com você a partir de agora, é que Jesus, ele não somente vê, ele vê as pessoas em dificuldades, mas eu gosto que ele vem. Ele vê e ele vem. Ele vê, toma a iniciativa de estar conosco, toma a iniciativa de fazer a diferença. Nós cremos num Deus que vê e cremos num Deus que vem. Na verdade, Deus já veio na pessoa de Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que ele veio e habitou entre nós, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda, ele permaneceu entre nós. E esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos. Ele sempre vem. Aliás, como casa do Pai, e especialmente como igreja do Nazareno, uma das partes doutrinárias daquilo que nós pregamos, ensinamos e cremos, é que há uma graça preveniente. O que é uma graça preveniente? É aquela graça que chega antes. É tudo aquilo que acontece antes de nós termos um relacionamento com o Senhor, e que efetivamente nos leva a um relacionamento com o Senhor. Então, as crises fazem parte da graça preveniente do Senhor. As dificuldades que nós passamos fazem parte da graça preveniente do Senhor. Então, problemas, dificuldades, lutas, perdas, enfim, as dores, as enfermidades, tudo isso faz parte da graça preveniente porque nos empurra para os braços do Senhor. Nos empurra para a presença do Senhor. Então, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que nos acontece, nos acontece para convergir para os planos e para os propósitos do nosso Deus amado. Então, Deus, Ele não somente vê, Ele vem. Ele vem para estar conosco, Ele vem para nos abençoar, Ele vem para nos restaurar, algumas vezes vem para nos exortar com toda certeza. Então, nós cremos que em Cristo, Deus em Cristo, Ele vem. Vem para permanecer conosco. Se você quiser fazer uma rememoração comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 15, diz que assim que Jesus então foi morto, foi crucificado, alguns discípulos se dispersaram e alguns deles, especialmente Clopas e provavelmente o seu filho, caminhando em direção à cidade de Emmaus, eles vinham conversando sobre tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, a sua morte, a forma atroz, como ele havia sido crucificado. E naquele momento, sem que eles percebessem, o próprio Senhor Jesus se aproxima e começou a caminhar com eles. E eles não reconheceram o Mestre, não reconheceram Jesus. Por qual razão? Eu não saberia explicar, mas não reconheceram. E Jesus pergunta, o que vocês, o que vos preocupa à medida que vocês estão caminhando e conversando? E aí ele fala, você é o único que esteve em Jerusalém e não soube dos últimos acontecimentos? Jesus diz, quais? Olha só como o Mestre interage e devolve a pergunta para eles, para que eles possam abrir o coração e falar dos seus problemas, das suas preocupações, das suas lutas. Quais? Jesus pergunta. E aí eles começam, olha o que aconteceu a Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, que era varão profeta, que veio e foi morto e tal. E eles foram conversando sobre aquilo. Quando chegam na cidadezinha de Emmaus, Jesus fez menção de passar adiante. Eles, não, eu vou seguindo o meu caminho. E eles entrariam naquela cidade, então, e eles disseram, olha, quem sabe você fica conosco, porque já é tarde, o dia declina. Fica com a gente, pode ficar com a gente. Hospitalidade. Então Jesus entra e fica naquela casa, permanece naquela casa, e eles servem o pão. E Jesus, ele tinha uma característica muito especial. Ele partia o pão com os seus discípulos, e ele pega aquele pão e ele rasga o pão, ele parte o pão, ele arrebenta o pão no meio. E quando ele rasga aquele pão, os discípulos imediatamente reconhecem que era o seu mestre, que era Jesus. E aí Jesus, então, se ausenta de lá, Jesus sai de lá, e um olha para o outro e fala assim, Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as escrituras? Ou seja, nós não sentimos aquele fogo ardendo dentro de nós? Era algo especial aquele homem falando daquela maneira, nos falando das coisas concernentes ao reino de Deus? Então, o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes o próprio Senhor se manifesta, o próprio Senhor vem, ele nos consola, ele nos conforta, ele tem uma boa palavra, uma palavra de ânimo, tudo o que nós precisamos nos momentos mais cruciais, mais difíceis da vida que nós estamos passando, nós temos sempre a palavra do bom mestre, que vem, que está conosco, que adentra a nossa casa, a palavra de vida. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, os próprios discípulos, o Evangelho de João capítulo 20, verso 19, estavam trancados, com medo dos judeus, diz o texto, acho interessante isso, Trancafiados, em uma sala, em uma casa, em um lugar, com medo dos judeus, por quê? Porque se mataram a Jesus, provavelmente matariam os seus discípulos. Os discípulos estavam literalmente com medo, fechados. E Jesus, o ressurreto, ele entra naquela sala e ele se põe no meio deles e diz, paz seja convosco. E naquele momento, tudo aquilo que era medo, vai embora. Tudo aquilo que era angústia no coração, sai. Por quê? Porque o Jesus da paz estava ali. O Senhor da paz, o príncipe da paz, estava no meio daquela sala, no meio daquela casa, trazendo alento àqueles corações cheios de medo, cheios de lutas. É muito interessante, é bacana demais a gente olhar para esses princípios que a palavra de Deus nos ensina. Um outro exemplo, no Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 24, quando nos fala de Jairo, Jairo tinha uma filha que estava enferma, estava à morte. E ele vai à procura de Jesus, para que Jesus, então, pudesse ir à sua casa e impor as mãos para que a sua filha fosse curada. Ele vai, fala com Jesus, e no Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 24, um versículozinho curto diz, e Jesus foi com ele. Eu gosto demais disso aqui, e Jesus foi com ele. Pronto. O coração daquele pai, aqui é toa, acalmou. Ele abriu o coração, falou do problema que ele tinha em casa, e tudo aquilo que a gente poderia fazer por um filho, a gente faz, não mede esforço, a gente faz por um filho e por uma filha. Jesus foi com ele. Muito bem. Ele está no caminho, vem uma mulher, e aquela mulher, diz o texto, que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Havia gasto seu dinheiro com os médicos e ia de mal a pior, diz o texto. E ela, como mulher, ela não podia estar onde os homens estavam, mas ela disse, é a minha chance, é a oportunidade que eu tenho de tocar na orla do manto da veste desse homem, e eu sei que eu vou ficar curada. E ela sim procede, ela vai se esgueirando, e ela simplesmente toca na ponta do manto de Jesus. E o texto diz que imediatamente ela ficou livre do seu flagelo. E Jesus para e fala assim, quem me tocou? E os discípulos riem. Olha quanta gente, mestre. Todos te tocam, todos estão aqui à sua volta. Ele falou, não, não. Me tocaram de uma maneira diferenciada. De mim saiu o poder, de mim saiu a virtude. Algumas traduções da Bíblia falam. De mim saiu o poder. De mim saiu o poder que cura, que restaura. Então o texto diz, aquela mulher consciente do que nela havia se realizado, ela levanta a mão e diz, fui eu, Senhor. E então Jesus olha para ela e fala assim, mulher, fica livre do teu mal, vai-te em paz. Muito bem, a cura acontece. Jesus ia para onde? Para a casa de Jairo. Por que ele ia para a casa de Jairo? Porque a sua filhinha estava enferma, estava à morte. E ele não esqueceu disso. Ele estava indo para aquela casa. Quando ele se põe a caminho novamente, os emissários, os portadores de más notícias, e sempre tem desses, né? Eles vêm até Jesus, até o Jairo e Jesus naturalmente, e falam assim, olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filhinha já morreu. E Jesus diz para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. E eu quero repetir essa frase, não temas, crê somente. Digo mais uma vez, não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você lançar fora o seu medo, a sua ansiedade, a sua insegurança. Não tenha medo, creia, simplesmente creia, simplesmente confia. E Jesus então, com essa palavra, foi com Jairo até a sua casa. Todos estavam chorando na sala. E Jesus disse, por que vocês choram? A menina morreu. E Jesus diz, não, ela não morreu, ela dorme. E todos riram dele. Então Jesus pega o pai e a mãe, dois dos seus discípulos, e entra naquela sala, naquele quarto, e fala, talitacume, menina, levanta-te. E a menina então se levantou, Jesus ordenou a Jairo que desse de comer a menina. Por quê? Porque um fantasma não come. Então, para provar que era uma pessoa, Jesus mandou que desse de comida para ela. Ela comeu. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que nós podemos e devemos recorrer ao Senhor. Não importa o tamanho do nosso problema. Não importa o tamanho da nossa angústia. Nós temos um Salvador que não é indiferente. O Senhor Jesus, ele não é frio. Como a maioria das pessoas são hoje em dia. Você procura alguém para abrir o seu coração. Você vai numa igreja para que orem com você. E muitas vezes o que você encontra é aquela frieza. Frieza, indiferença. E Jesus, ele não é assim. O Senhor Jesus é alguém que se preocupa conosco. E ele não somente se preocupa, mas ele se ocupa com os nossos dramas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Eu sempre prego e ensino que Jesus, ele sempre vem até nós. Quando Jesus estava para subir para o Pai, em João capítulo 14, 16 a 18, Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai. É o meu lugar. Eu vou estar junto ao Pai e eu sei que eu vou ser glorificado com a mesma glória que eu tive junto a ele antes que houvesse mundo. Quer dizer, é o meu lugar. É o meu lugar desde a fundação do mundo. É o meu lugar. Eu vou subir para o Pai. Mas Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar para vocês, alelos paráclitos, outro consolador. E este consolador, ele vai estar para sempre com vocês. Estará para sempre convosco. Nós temos o Espírito Santo como presença. Nós temos o Espírito Santo como permanência. Nós temos o Espírito Santo que junto com o Pai e com o Filho agem para que nós sejamos curados, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos consolados. A função do Espírito Santo é essa. É nos consolar nas nossas lutas. Quantas lágrimas você não tem derramado. Quanta dor você não tem padecido, você não tem sofrido. E por que não usufruir da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus? Se Jesus o deixou para isso. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós outros o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus disse, E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, eu tenho a promessa de que o Senhor está comigo. Todos os dias quando eu me deito à noite para descansar, eu tenho a promessa de que o Senhor estará comigo. O dia inteiro, nas minhas labutas, nas minhas lutas, nas minhas batalhas, nas minhas andanças, eu tenho alguém comigo. Alguém que me ama, alguém que me guarda, alguém que me protege, alguém que me acolhe. É a presença do Senhor Jesus por meio do seu Espírito Santo. O texto que eu li para vocês, além disso, em segundo lugar, nos diz que Jesus subiu para o barco para estar com os discípulos. São três coisas que eu destaco nesse texto aqui. A primeira delas, Jesus sempre vê as nossas dificuldades. A segunda delas, Jesus vem ter conosco no meio das nossas dificuldades. E a terceira delas, Jesus sobe no barco da nossa vida para estar com a gente, muitas vezes cansado, deprimido, cheio de lutas, cheio de problemas. O barco da nossa vida, além de representar a nossa própria vida, representa também a igreja. Sempre foi uma representação da igreja. Então Jesus, ele vem para estar em meio à sua igreja. Jesus, ele vem para estar no barco da nossa vida, no barco da nossa casa, no barco da nossa família, no barco do nosso trabalho. O barco aqui é representativo. O barco era o lugar de transporte daqueles discípulos. O barco era o lugar de onde eles tiravam o seu sustento para as suas casas, para as suas famílias. E é por isso que eu depreendo, eu faço essa analogia. Então veja bem, no lugar das suas maiores batalhas, você tem o mestre que vem, que fica, que permanece. Você tem o mestre que vem e que tem uma palavra de ânimo, uma palavra restauradora, uma palavra de encorajamento. E isso para mim é muito importante. Algumas vezes eu estou cercado de pessoas que só veem problemas, só veem dificuldades, só falam do ruim e do negativo. E de repente vem uma pessoa no meio dessas com uma palavra positiva, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E é assim que o Senhor Jesus acha. Ele vem, permanece, tem uma palavra de ânimo. E ele disse também aos seus discípulos, olha, vocês não precisam ficar vendo fantasmas. Achavam que Jesus chegando era como se fosse um fantasma. E às vezes, gente, às vezes as dores, os dramas que nós passamos nos fazem ver coisas e imaginar coisas. Nas suas piores imaginações, nas suas piores lutas, você tem um Pai, você tem um Senhor, você tem um Jesus que vem, que se preocupa e que tem uma palavra de ânimo. Uma palavra que te coloca de pé e que te faz caminhar rumo à eternidade para estar para sempre com o Senhor. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra, tá bom? Vamos orar então. Nosso Pai querido, nós queremos em nome de Jesus agradecer porque o Senhor não muda. Agradecer porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o Senhor o será para sempre. Agradecemos a Deus porque na pessoa do Espírito Santo o Senhor vem para nos consolar, para nos fortalecer, para nos dar uma palavra de ânimo, de encorajamento nas lutas e nas batalhas que nós temos que enfrentar todos os dias. Entra nessa casa onde há dor, entra nessa casa onde há enfermidade, entra nessa casa onde há dúvidas e permanece ali com a Tua boa palavra de ânimo, de encorajamento, esta palavra de vida que nós aprendemos aqui nesse texto das Sagradas Escrituras, Pai. Nós pedimos a Tua bênção e sempre oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da bênção do Senhor. Amém e amém. Rei, seja o meu esconderijo, efúgio que preciso, és minha graça, tu és bom, bom, bom. Tu és bom Tu és bom Tu és bom Vem do meu coração Seja o vento em minhas velas A âncora no mar És minha canção Vem do meu coração Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção Vem do meu coração Seja o vento em minhas velas A âncora no mar És minha canção Vem do meu coração Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção Tu és bom Tu és bom Tu és bom Bom Tu és bom 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 Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais 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 Tu não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Jamais 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 Tu não me deixarás Jamais Jamais Tu não me deixarás Jamais 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 E tu és bom, muito bom E tu és bom